Olá pessoal, vocês podem ver aqui que a casa da minha irmã está prontinha já Nós estamos fazendo a mudança Aí eu vou mostrar para vocês Aquela vez, no vídeo anterior, vocês viram que Ensinando a passar na sonda aqui na casa dela E não estava acabado ainda Agora está tudo acabadinho direitinho Vou mostrar para vocês, está vendo? Essa aqui que é a minha irmã, está vendo? Essa que é a dona da casa Aí, vocês podem ver aqui, ó O quarto, como é que está bonitinho, está vendo? Já está com a cerâmica bonitinha, pintadinha E tem também a cozinha, que vocês veem a cozinha Aí a gente vai colocar o fogão Nós vamos colocar o fogão, a pia já está ali A cerâmica está bonitinha, pintadinha O banheirinho, a parte do banheiro E esse é o outro quarto, então são dois quartos Segundo quarto, como é que foi bonitinho, está vendo? Então é isso aí, galera Então é isso aí, galera Então é isso aí, galera